Ídolos A palavra de Deus desde Gênesis a Apocalipse nos fala sobre ídolos sobre adoração a imagem sobre nos curvarmos diante de algo que não é Deus mas é uma figura construída pelas mãos humanas ou uma criação de Deus pois a Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que muitos em vez de adorarem ao Criador estão adorando a criatura e isso é muito grave aos olhos de Deus a palavra de Deus diz em Apocalipse 21,8 que ficarão de fora os idólatas a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 5 versículo 21 Filhinhos, guardai-vos dos ídolos Amém Filhinhos, guardai-vos dos ídolos Amém Esse texto da palavra de Deus de 1 João capítulo 5 versículo 21 é muito sério o pecado de idolatria é um pecado negligenciado nos nossos dias pois muitos acham que pelo fato de serem evangélicos eles não cometem esse pecado esse pecado é peculiar da igreja católica romana que adora santos, que adora Maria que para eles é Nossa Senhora que adora várias imagens de gesso, de ouro, de prata feitas pela mão dos homens que fazem procissões a ela e sabemos que realmente isso nas escrituras é condenado devemos adorar somente a Deus nem a anjos nem a nenhum mortal somente ao pai e ao filho que devemos adorar então nós observamos a palavra de Deus nos dando um alerta Filhinhos, guardai-vos dos ídolos mas muitas das vezes nós esquecemos que idolatria ela é muito mais do que uma simples imagem idolatria é algo que está dentro de nós que está no nosso coração e que faz com que nós demos a esse objeto ou a essa coisa ou a esse sentimento ou a essa imagem o que era para ser dado somente e exclusivamente ao Criador ao Deus Todo-Poderoso um ídolo podemos então dizer que é muito mais do que uma imagem de escultura é algo que se coloca entre Deus e nós que faz com que nós em vez de rendermos toda a nossa glória adoração ao Senhor rendamos e tributemos a essa coisa ou a essa imagem ou a esse sentimento ou a esse bem material a qual é o nosso ídolo a palavra de Deus diz no livro do profeta Ezequiel que Israel levantou uma imagem em seu coração que causava ciúme em Deus ciúme em Deus a Bíblia também diz na carta de Tiago no capítulo 4 versículo 4 adúlteros e adúlteras quem vos ensinou que aquele que é amigo do mundo pode ser amigo de Deus porque todo aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus aí no versículo 5 diz ou cuidais quem vão diz a escritura que o espírito que habita em nós ele tem ciúmes então nós observamos na palavra de Deus que o Senhor tem ciúme de nós a nossa adoração o nosso louvor a nossa oração a nossa fé a nossa confiança deve estar totalmente em Deus nossa adoração nossa alegria nossa paz deve estar totalmente em Deus Deus não aceita ser dividido com ídolos por isso que Jesus disse lá em Mateus que não podemos servir a Deus e a Mamon que são as riquezas ao dinheiro não tem como nós mesclarmos isso ou Deus é Deus ou Mamon é Deus não tem como servirmos a Deus e a Mamon não tem como servirmos a Jesus e a Maria não tem como servirmos a Deus e adorarmos a imagem dos papas ou adorarmos um líder religioso seja ele budista seja ele pastor seja ele um cantor evangélico seja o que for não tem como mesclarmos isso por isso a palavra de Deus diz filhinhos guardai-vos dos ídolos amém um ídolo é aquilo que faz com que eu esteja disposto a desobedecer a Deus e isso faz dessa coisa um ídolo na minha vida por exemplo a palavra de Deus Deus diz para nós que devemos amar ao Senhor e perdoar o nosso próximo perdoar o nosso próximo mas quando nós não perdoamos o nosso próximo é porque nós idolatamos a nós mesmos para que você entenda melhor a Bíblia diz que o Deus de muita gente é o próprio vente ou seja o ídolo de muita gente não é uma imagem não é alguém da família não é o dinheiro não é uma imagem de santo mas é a própria pessoa porque quando a pessoa está disposta a desobedecer a Deus para guardar mágoa raiva no seu coração é sinal de que ela se considera mais importante do que a palavra de Deus do que o próprio Deus pois quando ela recebe o perdão de Deus a graça do Senhor ela não vai desobedecer ao Senhor ela vai procurar seguir a palavra do Senhor porque é Deus a que ela adora é Deus em quem ela confia então ela vai mortificar a sua carne vai negar a si mesmo negar a sua ira negar a sua vingança pessoal sua inveja sua mágoa e vai perdoar mas quando ela tem um ídolo que esse ídolo é ela mesma ela está disposta a desobedecer a Deus para ter autopiedade para ter pena de si mesma em vez de negar a si mesma pois a filosofia do mundo é essa tenha pena de você mesmo mas a filosofia de Cristo é negue-se a si mesmo a filosofia do mundo é se vingue mas a filosofia do evangelho é ame os seus inimigos e perdoe então quando alguma coisa me faz desobedecer a Deus isso se torna um ídolo um namoro que em vez de levar a pessoa para mais próximo de Deus leva a pessoa para o pecado para o engano em vez de a namorada do namorado levá-lo a comunhão com Cristo leva ele ao baile leva ele ao forró leva ele às coisas mundanas e essa pessoa dá mais valor ao namorado a uma namorada do que ao criador quanta gente que se suicida tira a sua vida por causa de namorado de namorada de de alguém de algum ser humano então isso faz a pessoa desobedecer a Deus então se torna para ela um ídolo algo é um ídolo quando isso me dá uma alegria maior do que Cristo do que Cristo pastor Paul Usher ele diz uma frase muito engraçada e muito verdadeira ele diz assim seu entusiasmo é o mesmo quando você lê a palavra de Deus e assiste ao jogo de futebol é o mesmo entusiasmo porque tem gente que tem mais alegria num jogo de futebol num jogo de videogame num jogo de azar numa novela num filme em uma roda de fofoca de escarnecedores em um cinema tem maior alegria em receber dinheiro tem maior alegria em receber elogio das pessoas do que em Cristo então isso é um ídolo para essa pessoa o ídolo dela é o aplauso do mundo o ídolo dela é querer ser famosa querer ser elogiada aplaudida o ídolo dessa pessoa é o dinheiro pois isso lhe dá mais prazer mais alegria do que o próprio Cristo ela tem mais alegria em assistir um jogo de futebol do que orar do que ler a palavra de Deus em estar junto com os irmãos ouvindo a palavra de Deus meditando nela então isso para essa pessoa é um ídolo é um ídolo é uma alegria tais para ela uma alegria maior do que a alegria de Cristo pois quem recebeu a alegria de Cristo sabe e tem a certeza e a convicção que é uma alegria incomparável que o mundo não pode dar nós vemos essa alegria manifestada fisicamente em Paulo quando estava preso por causa da palavra de Deus ele estava preso ali tinha apanhado mas ele estava alegre junto com seu irmão Silas e eles estavam cantando e orando perto da meia noite e sobreveio um terremoto e as prisões foram abertas todas as portas e eles foram livres mas isso nos demonstra uma alegria na vida do apóstolo uma alegria maior uma alegria maior do que tudo que esse mundo pode oferecer uma alegria inexplicável uma paz inexplicável que é a própria presença de Cristo que é a própria vida de Cristo manifestada nas atitudes do apóstolo Paulo por isso que ele disse lá em Gálatas que já não eu sou o que vive mais mas é Cristo que vive em mim então algo se torna um ídolo quando me dá mais alegria ou uma alegria maior do que a alegria que Cristo me proporciona que o Senhor Evangelho que a salvação e a vida eterna a qual ele nos oferece proporciona algo é um ídolo quando isso me dá mais um isso me dá mais entusiasmo sobre o futuro do que Cristo então isso me dá mais entusiasmo sobre o futuro do que Cristo então isso é um ídolo por exemplo vou estudar para que lá na frente eu esteja formado e ganhe muito dinheiro e assim eu possa ter uma vida feliz ou é aquele futuro que eu tenho como jogador de futebol ou como um profissional me causa mais entusiasmo do que meu futuro com Cristo no céu na eternidade da vida com Deus então isso também se torna um ídolo a profissão se torna um ídolo o conhecimento acadêmico o conhecimento filosófico teológico se torna um ídolo entre eu e Deus então isso é um ídolo quando nos dá mais entusiasmo sobre o futuro do que Cristo algo é um ídolo quando isso é o que eu mais sonho então isso é o que eu mais desejo no meu coração o que eu mais desejo na minha alma se não for Cristo é um ídolo porque Cristo deve estar em primeiro lugar deve estar acima de tudo e se não for assim se não for Deus se não for Cristo aquilo que eu mais sonho então é um ídolo seja um casamento seja uma profissão seja uma faculdade seja ser famoso seja o que for tudo que estiver na frente de Cristo acima dele como prioridade na sua vida é um ídolo é um ídolo e você deve abandoná-lo e colocar Cristo no seu devido lugar porque ele é o rei dos reis e senhor dos senhores algo é um ídolo quando isso é o que eu mais gosto de falar a respeito a palavra de Deus diz algo que denuncia quem é o nosso Deus a bíblia diz a boca fala o que está cheio o que está cheio o coração é isso que a boca fala então o que eu mais gosto de falar a respeito é sobre filmes futebol política novelas dinheiro mulheres bebidas sexos a vida dos outros a vida do próximo então isso é um ídolo na minha vida é um ídolo é um ídolo quando eu gosto mais de falar a respeito dessas coisas do que do evangelho do que da salvação do que de Cristo do que da sua santa palavra algo é um ídolo quando isso é o que eu mais temo perder ou seja é um ídolo eu tenho medo de perder o meu carro eu tenho medo de perder isso ou aquilo então isso é um ídolo porque eu tenho mais medo de perder o carro do que perder a minha comunhão com Deus eu tenho mais medo de perder meu emprego do que a minha comunhão com Deus então isso se torna um ídolo é claro que temos medo de perder coisas mas quando isso está acima de Deus então se torna um ídolo por exemplo aquela namorada ou aquele namorado ou aquela esposa ou aquele esposo que diz olha se você continuar indo na igreja ou se você continuar seguindo esse Jesus eu vou te abandonar então a pessoa abandona a Jesus para seguir o namorado ou a namorada ou esposa ou esposa então consequentemente nos mostra que é mais valioso para essa pessoa um homem ou uma mulher do que o Senhor da Glória então quando ela teme mais perder isso do que a Cristo ela já perdeu a Cristo por isso Jesus disse aquele que perder a sua vida por amor a mim salvá-la mas aquele que amar a sua vida nesse mundo perdê-la-á para a vida eterna então isso é um ídolo para essa pessoa a pessoa que tem um emprego e este emprego leva ela a desobedecer a Deus leva ela a mentir a enganar a fazer coisas ilícitas e ela prefere abandonar a Deus para continuar com o seu ídolo que é o seu dinheiro é o seu emprego então isso para ela é um ídolo isso é o que eu mais gosto de ler a respeito isso é o que eu mais gosto de ler a respeito então quando eu gosto de ler falar fazer mostra também o que é o que eu mais desejo o que eu mais quero então quando a pessoa gosta prefere mais as coisas terrenas as coisas seculares do que as coisas eternas mostra para nós qual é o seu ídolo qual é realmente aquilo que ela adora isso é o que isso é com o que eu mais amo gastar o dinheiro é o que eu mais amo gastar o dinheiro então eu gasto o meu dinheiro com bebidas com prostituição com pornografia eu gasto o meu dinheiro com muita mas muita comida então isso mostra qual é o meu ídolo meu ídolo é a comida meu ídolo é as roupas meu ídolo é o sexo é a prostituição porque eu estou disposto a dar todo o meu dinheiro para obter o meu ídolo então isso é com o que eu mais amo gastar o dinheiro então isso se torna um ídolo quando a pessoa focaliza toda a sua energia todo o seu dinheiro a isso por exemplo mulheres que gastam milhares de reais com produtos de beleza milhares em cirurgias práticas milhares e mais milhares e gasta muito dinheiro com isso nos demonstra claramente que o seu ídolo não passa dela mesma do seu corpo da sua aparência física a qual ela prefere cuidar mais valorizar mais do que a sua alma do que a sua salvação do que a vida eterna do que o próprio salvador então o ídolo dessa pessoa é seu próprio veito é o seu próprio ser então com essa breve meditação nós podemos perceber que idolatria é muito mais do que uma imagem ela é um sentimento ela é uma atitude é uma conduta que fica entre nós e Deus que faz com que nós gastemos nossa energia nosso dinheiro nosso suor nosso tempo nossos sentimentos nossa disposição nossos gostos nossos medos colocam isso acima do criador acima de Deus algo é um ídolo quando quando isso é com que eu mais gosto de passar o meu tempo então eu gosto de passar meu tempo então isso se torna um ídolo na minha vida quando eu gosto de passar ou passo a maioria do meu tempo fazendo esta conduta isso se torna um ídolo também na minha vida porque se nós amamos o Senhor amamos a Deus realmente desejaremos estar perto dele estar próximo dele buscando a ele em espírito em verdade meditando na sua palavra porque a boca vai falar o que está cheio o coração então que nós possamos nos guardar dos ídolos dos ídolos evangélicos dos pastores que se acham os ungidos de Deus os generais de Jesus aqueles que acham que merecem o respeito a adoração que é exclusiva e peculiar somente a Deus então tome cuidado para não ser um adorador de pastor um adorador de cantores evangélicos um adorador de imagens de escultura cuidado com isso porque muitos se desviaram da fé quer ver quando as pessoas adoram um líder religioso quando este líder religioso ele desvia-se por causa de um escândalo de um adultério mais da metade da igreja desvia-se junto com ele por quê? porque aquele povo todo que estava ali estava vivendo uma ilusão religiosa estava adorando um líder religioso por isso que quando ele caiu todas elas caíram juntas porque elas não estavam firmadas em Cristo firmadas na palavra firmadas no Salvador adorando o Salvador porque se estivessem não teriam caído nem se desviado porque as ovelhas de Jesus Cristo ouvem a sua voz e elas não se desviam para seguir a voz dos estranhos como diz em João capítulo 10 então se nós adorarmos somente ao Senhor somente a Cristo Jesus vai demonstrar para o mundo e para nós mesmos que ele é o nosso tesouro que ele realmente é o único digno de receber a adoração honra, glória e louvor as coisas desse mundo nós devemos não colocá-las num patamar acima ou mais elevado do que elas realmente são não devemos ser possuídos pelas coisas mas sim possuí-las não devemos ser servidos pelo dinheiro pelo nosso carro mas que o nosso dinheiro o nosso carro sejam nossos servos e nos sirvam para que possamos servir ao Criador que Deus possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus de Nazaré Música